Vai em braço 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 Tô com a viga aqui, tô lá pra casa Minha geladeira pega, cantou na mão E com o meu escote, ela fica o Batman E com o meu escote, ela fica o Batman E que já veram que vocês vão piorar Já pode ficar pelada, não não para A casa tá gostada E pra trabalhar, o que eu sou é rockstar Ainda mais que não tem cara de safar É uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o vizinho tá aqui Vai em braço 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 Essa porra é isso Essa porra